Esse banner de Marina em 2020, cara, me tilta de uma forma. NA banner, né? NA banner. Olha, você podia ter feito um banner, sei lá, tipo, daquele cavaleiro que você não tem, sabe? Aquele banner é muito gostoso, mano, pra ser banner filler de qualquer hora. Nem falha, é mesmo. Cara, aquele banner é uma delícia, cara. Se eles pudessem fazer um banner aqui, eu tô dando filler. Opa, ganhou um tiro ali. Eles podiam fazer. O que tá rolando aqui? Ah, tá rolando... Então, o retroativo tá horroroso. Eles tão dando uma pedrinha com três tiros. E uma gema com dez tiros. No banner dos Marina. Tão dando só flor pro... Pro enterro da minha conta. Doado, né, cara? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é de repair. Ah, eu fico triste, né, mano? Dá nada de tiro retroativo. Então, o retroativo tá uma bosta. Eu não entendi, mano. Esse daqui, será que é... Ou, às vezes, eu não tô entendendo como funciona esse banner. Às vezes, esse banner não é hit-up de Marina, mas, tipo... Ah, eu não sei se o Terra e o... O Júnior sabe, cara. Mas eles devem saber. Eles são jogadores do... O DZ aqui, da China. Vocês sabiam que não ganha estrela quando você atira no temático na China? Não ganha o chargezinho, você diz lá? É, aquelas estrelas. Sabia? Ah, tá. As azulzinhas, né? Só fora de banner, né? Só fora de banner. Só fora de banner, mano. Horrível, né? Horrível. Obrigado, eu não sabia, não. Só sabia, eu vou tirar pra você poder ver aqui, ó. Ela vai distribuir gratuitamente na teoria da todos aí na China. Vai pegar o Lune, vai pegar o Lune. Tô sentindo. Eu vou dar 10 tiros aqui. O Lune tá na pôr falando isso, será? O Lune? Não sei, mano. Eu vou dar 10 tiros aqui em homenagem ao Júnior. Vai, Flango. Vai que eu confio. Vem nada, Júnior. Caralho. É, os 10 primeiros do Júnior flopou. É que foi uma homenagem a mim, mano. Eu sou... Pé-filo, meu. Olha lá, 10 tiros. N-A, estrelas. Tá vendo? Só veio o Freg do Poseidon, ó. Nem Niobe veio. Nossa, mano. Não vem. Aí, ó. Pelo menos você veio Niobe, né, mano? Eu vou atirar fora do banner agora. Vou atirar fora do banner. Dá 10. Eu realmente não sabia disso. É, então. Eu falei, nossa, espera que nunca venha. Acho que nunca vai vir, né? A gente não retrocede, né? A gente só, tipo, pegar tudo bom. Não, é. Sim, sim. Olha lá, ó. 100 estrelas. 100 paradinhas. Verdade. Triste, né, cara? N-A. E o gatinho aí, o gatinho aí é bem, bem raramente, né, Fê? Não, nem, não tem. Nem de vez em nunca, né? Não tem mais gato. Desde quando eu comecei a jogar aqui, nunca teve gato aqui, ô, ô, terra. O único retroativo que tem, eu até pensei que eles iam colocar um retroativo desse, além do gato. É um que, quando tem um banner temático bom, fica tipo uma paradinha aqui embaixo, uma bolinha aqui embaixo. Aí você clica, é tipo uma aluna. Aí você digita quantos tiros você pretende dar no banner, e ela já te dá uma determinada quantidade de gemas extras, se você atirar aquele número ali. Ah, pode crer, esse eu já vi já. É isso daí. É tipo um gatinho fixo, assim? Isso, ela deve te dar um ganho fixo. Ah, legal. É só isso que tem aqui. Agora, tipo gato mesmo, tipo aquele gatinho gostoso, delícia lá, que a gente multiplica um bilhão de gemas, né? N, A, mano. Eu vou até comprar uns tiros aqui pra poder juntar, né? Vai que vem um yoga divino semana que vem. Bem só, mano. Eu acho que agora com esse Odisseu no... Eu acho que o Odisseu vai demorar pra lançar, acho que esse Odisseu é mais pra raiva pra galera do que pra outra coisa. Ó, deixa eu comer o gato. Ó, que vacilo, cara. Nossa, maldade de falar isso. Primeiro gato. Então, o Sani é de Arruda de ouro. Eu não consigo testar o Sani é de Arruda, porque, tipo, não tem como pegar ele na lojinha lá. Ele não tá, ele não tá no Sagrados lá, Feito, pra você testar? Não tá, não tem, mano. Eu queria tanto brincar com ele. Ele tá de reparo, né? Ele não tá, não? Tá, chegou o reparo dele. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu não cheguei nem a mostrar quanto que ele dá de atributo de pavilhão. Bom que eu já mostro pra vocês. A gente já vê junto. Eu também não vi. Hum, eu também não. Ele chegou e, como eu não tenho ele... Aí eu comecei a comprar a freg dele, tá ligado? Pra poder brincar com ele depois. Mas nem na lojinha de aluguel lá, entre aspas, tem ele? Não, não tem. Olha lá, ele dá 50 de crítico e 2 de velocidade. Ó, legal, mano. Bom. No pavilhão dele. Ah, é? Tem o treino da skill, o chat tá falando aí. Ah, é? Não, no treino da skill dá pra mostrar. Eu até gostei. Eu falei, nossa, da hora. A gente testou no treino aqui. Foi, acho que antes de ontem. O treino tem. Tem duas abas agora, né? De treino de skill. A primeira dos... Tipo, a primeira temporada. Já tem uma outra aqui pra gente poder fazer. Não sei quem que é. É na segunda aqui que tem a dele. Eu só não entendi como é que é a divisão deles. É tipo, os mais novos tão vindo tudo na segunda agora? É, eu acho que pra não colocar tudo em uma só, né? Eles fizeram uma segunda aba ali. Aham. Eu vi que eles colocaram, eu só não entendi a divisão. É, eu acho que não teve. Esse bicho aí deve colocar a asa pra caramba, hein? Deve, mano. Mano, eu tava até raipado de upar ele, mas bom. Agora, eles mudaram, quer ver, ó? Eles mudaram o ataque básico dele. Agora, o ataque básico dele, se eu não me engano, eu não cheguei a traduzir. Ele tá pegando um stack extra no ataque. E não sei se vocês sabem como funciona a mecânica dele. Ele, quando pega, se não me engano, quatro stacks de ataque extra, de ataque buff, ele dá uma skill adicional, né? Tipo, dá um ataque básico adicional. Não, só no ataque básico, ó. Olha lá, ele bate, ele pega dois stacks, tá vendo? Aí com quatro ele dá aquela flechada, né? Isso. Da flecha dona. No... Sem repair, ele pega uma só. Eu achei legal a mecânica dele, se eu não gasto energia. Com dois ataques básicos, ele já consegue dar uma outra skill, tá vendo? Isso tá bem legal, mano. Aí, depois que você tá com os quatro buffs, você só fica metendo skill nos caras. Porque você já tá com o ataque extra mesmo, aí você só manda na skill, ó. Manda skill e... Pô, ataque básico. Aí você manda skill e ataque básico. Nossa. Ele ficou legalzinho, meu mano. Olha o tanto de asa que eu já pegava aí. Tanto de asa. Deixa eu chegar no segundo teste dele aqui. Ele ficou rápido. Ele era muito lento, ele tinha que ter, tipo, sei lá, umas três rodadas, quatro rodadas pra fazer o que ele faz agora em uma, praticamente. Pô, ficou bem legal, velho. Ele pegou o double ataque. Não, e o legal é que, tipo, mesmo de chumades, ele consegue fazer isso. Porque ele usa ataque básico. É mesmo, verdade. É muito bom mandar skill. Sim. Vem, ó. Eu não sei qual que é o teste dessa fase aqui. Vê aquele que você não fez. É, eu vou ver qual que é. O ataque básico. Aí ele ganha... Ele ganha ataque, né? Olha lá. 2.240 de ataque. Ah, ele está com ataque físico também? É, é 1.120 pelo visto, pra cada stack. Nossa. Vai ficar perigoso, bicho, então. Mas tem um limite. O limite é 4. Não, o limite é 5 stacks. Eu acho que é esses 40% aqui que ele tá ganhando. O nível 5 do ataque básico. Cara, tem que comprar ataque básico nele. Segundo é pra colocar asa, né? Vamos tentar pegar o máximo de stack, né? Eu tô fazendo com o mundo, né? Eu vou ficar no ataque básico. Aqui, deixa eu dar ataque básico. Olha lá, mais um stack. Agora tá com dois stack, ó. 4.480 de ataque extra. A mecânica dele é bem legal. É, um personagem de ataque básico, né? Tipo, se você for enfrentar alguém que você tenha um custo elevado no time, você põe ele que ele é baratinho. Vai ficar dando ataque básico. Ele não é ruim, não, viu? Não precisa nem dar a segunda skill dele, pelo visto. Só ficar dando ataque básico. Olha lá, peguei mais um stack. Olha o bônus que ele tá. 10.880 de bônus. Nossa. Será que no 5 stack ele ganha um bônus a mais? Cara, ele ganhou 200%. Não é possível. Ele ganha 200% de bônus. Quando junta todos os stacks. Eu tinha que traduzir isso. Ô, Julião, traduzi pra mim. Eu acho que pelo pouco que eu tô vendo aqui. Porque ele subiu muito, gente. Ele tava pegando 1.120 por stack. Aí depois do nada ele subiu pra 10k e 800. Pelo pouco que eu tô vendo aqui, Feio, ele pega... Volta lá nesse kill, por favor. Ele pega o 40% e multiplicou por 5 vezes, né? Que daí dá os 200%, certo? Ah, certo, certo. Mas é 200% em cima do que ele tem? Então ele dobra? 200% em cima do ataque. Ah, e fora esse outro bônus aqui, né? Ele tem um bônus de 7% de alguma coisa aqui, ó. Naquela flechinha dele. Deixa eu ver o que é que ele ganha aqui. Essa skill não mudou, né? Deixa eu entrar aqui no global também. É, essa skill não mudou. Você está no global, hein? Tô. São 9 stacks no meio. É 4 da skill e 5 do repair. Poxa. Cara, é muito stack de ataque. Pra mim, só fica dando ataque básico na luta. Forte mesmo. E a de sanitário joga. Cara, o Sunny é de Arruda de ouro. Eu tava até pensando em upar ele pro meu pavilhão lá, pegar level 10. Só falta upar um deles. Esse daqui. Será que eu vou ter que upar o Sunny é de Arruda? É isso mesmo. Ele estaca até 200% mesmo. É até 200%, né? Aham. Então ele deu um boost absurdo de ganho de ataque aqui. Sim, é muito forte, cara. É, pelo que deu a entender, ele estaca 40% por stack e no máximo 5, né? Isso. Total. Ó, a criancinha não ficou nem pra tomar o auto-ataque. Ele é o novo Milo. Ah, pro Milão. Milão fez história, mano. Milão fez história, mano.